Tu que preferirias? Um negro, um cholo, um índio ou um colorado? Um negro Pra que comer barate? Pra que comer com o meu bate? Curiquita catim, curiquita catim Curiquita catim, curiquita catim Sacarapiguita catim Hoje é um dia de sol Alegria de coió Eccoci do verão Te, 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 te They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom Yes sir, I'm Cuban Pete I'm the craze of my native street Buenas aude To be fair with you Sooo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto